Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Gameplay Pro, trazendo pra vocês hoje um vídeo de agradecimento aos 4 mil inscritos Em março de 2013 eu criei o canal do Gameplay Pro com o intuito galera, de fazer críticas com imparcialidade de jogos É isso que eu queria fazer, montar uma comunidade de jogos para as pessoas se conhecerem dentro do nosso TeamSpeak Até muitos anos antes do canal ser criado, do Gameplay Pro, eu já tinha um TeamSpeak que reunia pessoas de vários outros jogos E onde a gente trabalhou o ar duramente para colocar tags de vários jogos para as pessoas se conhecerem Então o cara que entrasse no nosso TeamSpeak, ele entrava no nosso TeamSpeak e falava Ah, quem que joga GTA 4? Ah, quem que joga X? Ele clicava no cara lá, via o jogo que o cara jogava e ia entrar em contato e fazer amizade Esse era o intuito do Gameplay Pro, juntar pessoas para jogar online Bom, passado muito tempo eu vi vários outros vídeos de jogos na internet De canais que eram, nossa, horríveis E ninguém falava sobre jogos, ninguém criticava com imparcialidade Ninguém fazia as coisas seriamente Porque para você fazer uma análise de um jogo não é jogar 10 minutos como muitos aí fazem E faz uma análise do jogo Para você fazer uma análise de um jogo você tem que jogar ele inteiro Até o final dele É um trabalho árduo, é um trabalho que precisa ter critérios Para você criticar um jogo Então você precisa ver a sonoplastia Você precisa ver o enredo, a história do jogo Você precisa ter um pouco de noção de programação E de otimização Porque não adianta nada o jogo ser otimizado em um i7 Mas o cara vai jogar com i3 e é uma bosta É isso Então eu rodava em uma máquina bem inferior E rodava em uma máquina bem top É isso que eu sempre fiz dentro do Gameplay Pro E aí eu poderia falar se o jogo é mal otimizado ou não é Entendeu? Quando você quer abranger várias pessoas Num jogo você tem que agradar a todos E é isso que tem que acontecer É o que não acontece hoje Bom, de todo esse tempo Com o canal do Gameplay Pro Também tivemos vários servidores de vários jogos Vários Por muito tempo tivemos servidores de Stock Car Desde o início do Stock Car tivemos servidores Continuamos servidores de NASCAR Do Season Tivemos servidores de BF3 Tivemos servidores de CSGO Por muitos anos Tivemos servidores de Minecraft Nossa Cada servidor a gente tinha de cada tipo de jogo Era isso que a gente fazia E por muitos anos foi desse jeito Então eu quero agradecer A todo mundo Que se inscreveu no canal do Gameplay Pro Que curtiram a página do Gameplay Pro Eu dei uma afastada do Gameplay Pro Porque eu estou cuidando da minha vida Trabalhando, fazendo as coisas Mas prometo que Vou vir com uma ideia nova Para o Gameplay Pro Trazer algumas coisas diferentes Para o Gameplay Pro E Eu sei que muita gente Fica frustrado Quando um canal para Quando um canal morre E é isso que aconteceu O canal deu uma parada Não morreu Ainda continua aqui E estou aqui agradecendo vocês Pelo apoio que todo mundo tem feito Por mim aí E eu vejo que muita gente acredita Nas coisas que eu falo E tudo mais Um abraço para vocês E até mais E aí E aí E aí